No dia 17 deste mês de janeiro, uma tentativa de feminicídio foi registrada no bairro Alvorada, zona sul de Pato Branco. Na época dos fatos, o suspeito do crime de 33 anos foi preso, enquanto a mulher foi para o hospital. O casal tem três filhos, todos menor de idade. Ficaram de responsabilidade do Conselho Tutelar até localizar algum familiar. Então, quando deu na terça-feira passada que houve essa tentativa, a Polícia Militar entrou em contato com o Conselho Tutelar, com o plantão, pedindo o apoio, o auxílio devido à situação de uma tentativa de feminicídio aqui na zona sul de Pato Branco, devido que tinha três crianças menores e que precisavam do apoio do Conselho. O Conselho usou o hotel local e naquele exato momento, como o cidadão foi conduzido, a genitora foi hospitalizada, o Conselho tomou conta das crianças, até porque não tinha familiares aqui em Pato Branco, tinha sonhamento em outros municípios do Paraná. O Conselho tomou conta das crianças e conduziu ela à família extensa. As três crianças, fruto do relacionamento do casal, ficaram sob responsabilidade do Conselho Tutelar. A família não possui nenhum parente aqui na cidade, por isso o Conselho pegou as crianças e elas levou para outro município aqui do estado do Paraná. Foi neste trajeto, durante o caminho, que o Conselho descobriu que a filha mais velha de 12 anos estava sendo abusada sexualmente pelo pai. Nós já tínhamos algumas denúncias anônimas, que nós já estávamos investigando, estava trabalhando em cima desse caso. E aí, na viagem, posterior a ela, a gente não teve dúvida de que tinha uma forte suspeita, indícios de que a adolescente de 12 anos estava sofrendo vítima de abuso pelo acusado. No momento esse em que o Conselho Tutelar de Pato Branco entrou em contato com o Conselho da cidade em qual a gente deixou as crianças, pedindo o apoio deles, encaminhando toda a documentação aqui de Pato Branco, do ocorrido e do que tinha acontecido, e relatando a denúncia e o que a gente tinha ouvido superficialmente da possível vítima. Lá, ela foi ouvida por uma psicóloga e lá ela relatou tudo o que de fato vinha acontecendo, que desde os 11 anos de idade dela, praticamente um ano, dos 11 aos 12 anos, ela vinha sofrendo desabuso por parte do seu responsável legal, que é o seu genitor.